Olha o bico do tucano, batucando sem parar. Olha o bico do tucano, batucando sem parar. Ele gosta de voar. Olha só que forma interessante, inteligente e eficiente para poder inovar com as suas crianças de 0 a 6 anos da educação infantil, utilizando músicas pedagógicas intencionais e também com objetos. Exatamente, você pode associar essas músicas pedagógicas intencionais também com copos e tantos outros objetos simples que estão disponíveis ao seu redor. Se você quer ver mais vídeos como esse, é só me seguir agora mesmo. Ah, aproveita para marcar um amigo ou uma amiga da educação infantil nos comentários.